Acorda Recife, acorda! Se a gente quer mudança de verdade, a gente precisa escolher diferente. Bora fazer um Recife com mais cores? Nossas cores. Já é primavera. Chegou a hora do Recife ser mais flor. Agora é ela. Recife é 50, vota Dani Portela. Recife é 50, vota Dani Portela. Direito de resposta da Frente Popular do Recife contra a campanha de Daniel Coelho. O Recife reduziu o déficit de moradia em mais de 20%. Quem diz isso é a Fundação João Pinheiro, instituição reconhecida em todo o país que divulga os levantamentos sobre o tema. A decisão da justiça é clara ao apontar que Daniel manipulou dados. Ele foi punido por usar uma informação do passado que não condiz com a realidade, com a intenção clara de enganar as pessoas. No lugar de apresentar propostas, Daniel utilizou o fake news para tentar confundir você. Habitação é assunto sério. Não se pode brincar com um tema que interfere na vida de tantas famílias. Não adianta querer criar fatos ou descontextualizar estudos sérios para tentar mudar a vontade da população. Não há mentira que vá tirar o Recife do caminho. A verdade, Daniel, sempre vence. Não é porque eu estou no inverno, não, mas meu coração é seu. O Recife Sem Filtro, a gente não precisa de muita coisa. É botar a cara de fora da janela e olhar para a nossa cidade. Enxergar nossa cidade como ela é, como ela está. O Recife Sem Filtro é isso aqui que a gente está. A gente está no Alto do Maracanã, que é um dos muitos morros e das muitas comunidades que a gente tem na cidade. O Recife, o que mais tem é morro, tem que cuidar da gente e da comunidade. Quando está aí atrás, cheio de lona, pessoas sem segurança quando chove. Sem segurança quando chove, medo de dormir e não acordar. Dificuldade de acesso, dificuldade de transporte. Ah, é assim mesmo. O Recife alaga. Não é assim mesmo. Ah, é assim mesmo. Tem gente com fome. Não dá pra se acostumar. Tem que mudar. Tem que mudar. Não é assim mesmo. O mundo imaginário pinta tudo, o computador resolve. Isso aqui é a vida de verdade. E é a vida de verdade para mais de 80% da população do Recife. Não precisa de muito para a gente mostrar a verdade. Aqui não tem cenário. Não tem, não tem nada. Os filtros vão sair, maquiagem sai, a máscara a gente tira. E a gente vai ver a realidade de cada um. A realidade dura é de quem mora no Recife. Se você acha que também não é assim mesmo, você nem sabe, mas já é um da gente. É, você já é um da gente. Daniel 55, Recife sem filtro. Daniel 55. E Recife, terra de tantas batalhas, de tanta gente guerreira. Aqui a gente não perde tempo. A gente vai lá e faz. Transforma. Conquista. Realiza. É assim que a gente leva a vida. Caminhando no passo do frevo, com alfaia de maracatu batendo dentro do peito. E a gente não leva desaforo pra casa não, viu? Fale mal do nosso Recife pra você ver. Mas menino... Aqui a gente ama o que é. Com respeito, mas sem deixar de tirar aquela onda. Com seriedade, mas sem esquecer de rir pelo caminho. Encarando os desafios sem medo. Porque a gente bota pra chorar, que não abre pra ninguém. O Recife tem vocação pra grandeza. Sonhando alto, a gente faz o impossível. Sim, é a melhor experiência da minha vida. Tchau. Tchau. A gente vai com o João. Estar na rua é uma marca do nosso trabalho. Agora, estar na rua e ser recebido pelas pessoas em suas casas, isso é confiança no nosso trabalho. Porque eu não tô aqui só em época de eleição. Tá chegando novamente a hora de escolher quem vai governar o Recife pelos próximos anos. E se você já escolheu estar com a gente, valeu demais pelo reconhecimento. Se você ainda não sabe ou tem outra opção, eu peço que você pense bem. Porque Recife é pra quem sabe trabalhar. E o seu voto faz toda a diferença pra nossa cidade ganhar de novo. E a gente ganha quando a certo passo segue reto toda a vida. Quando aquilo que era antes dá lugar ao depois. Aqui é um lugar que tem difícil infraestrutura, né? Não tem acesso. Foi dito e tá feito. Isso daqui é um padrão que é utilizado fora do Brasil. E trouxemos aqui pra ter de pior. Vou mostrar esse mesmo lugar depois de feita. Passou menos de um ano. E vê como ficou. Vê a diferença. É o reencontro da cidade com o trabalho que entrega. Com o resultado que a gente viu. Porque chega mais perto. Tô com 67 anos. Nunca vi ninguém entrar dentro de uma comunidade pra fazer o que João Campo fez até hoje. Ele vai fazer muito mais. Você vê que não é só conversa. Você tá vendo ação, atitudes. Eu acredito que ele ganhando vai conseguir coisas melhores. Confio porque ele faz. Graças a Deus, né? Primeiramente Deus. E você que apareceu nas nossas vidas e tirou a gente. E João faz tudo isso com sorriso no rosto. Com verdade e proximidade. Fiz sério que vocês queriam falar comigo? Eu vim aqui. Deixa eu dar um abraço. Celebrando cada conquista. Vocês não sabem a alegria que eu fico de saber disso. Apontando o que tá por vir. Parque Aeroclube. Governador Eduardo Campos. Vamos ficar aqui, ó. Olhando pro que ainda precisa ser feito. Fez essa. Massa. Mas aí a gente já tem que mirar as próximas, ó. Que precisa fazer, né? Então, é a gente fazer o que ainda falta, né? E tem muita coisa boa vindo por aí. Mais proteção nos morros. Central de diagnóstico por imagem. Ultração mais perto. Hospital da criança. Triplo de vagas de creche. Recife no mundo. Recife no mundo. Embarque digital. Novas pontes e até alargamento de rio. E João? João vai seguir animado com simplicidade e de feito aberto. E essa força foi crescendo no Recife inteiro. É o melhor prefeito que nós já tivemos. Se eu tivesse cem votos, mil votos era dele. Ele tá tirando onda. É, João, ó. Vem, João. Teu lugar é aí, na rua, junto das pessoas. Vem, João. Pra gente seguir na frente, com confiança, com João de novo. O melhor prefeito que você faz. Tá chegando o dia, tá chegando a hora de voltar 40. Com João, vamos embora. Tá chegando o dia, tá chegando a hora de voltar 40. Com João, vamos embora. Dia 6 de outubro, é 40. Confirma. Vote 40. Vote João Campo. Deu, prefeito. O melhor prefeito do Brasil. Tô fechado aí, é 40. Tá estourado o homem do momento. Recife, tá com você, João. É 40 e confirma. Tá chegando o dia, tá chegando a hora de voltar 40. É 40. Começa agora o Recife de todos. Com Gilson Machado, prefeito 22. Recife, cidade onde eu nasci. Percorri ali tudo, de cima a baixo. E isso afirmou ainda mais as minhas convicções políticas e pessoais. Não dá pra achar normal o que a gente vê nas ruas, nos morros, nas filas intermináveis da saúde. Eu nunca vou me conformar com a miséria que vemos nos sinais da segunda capital mais desigual do país. Eu chego nessa reta final animado pela certeza do segundo turno e pela renovação de toda a nossa luta. Vamos ao segundo turno. O Recife abraçou o Gilson Machado. Nele o povo confia. É ele que o povo apoia. A cidade se vestiu de verde e amarelo e mostrou orgulho de ser de direita. No dia 6 de outubro, essa força se encontra nas urnas e vai mostrar que o segundo turno está vindo aí. E o jogo vai virar. Segundo turno, segundo turno, segundo turno, segundo turno, segundo turno, segundo turno, segundo turno. Na última eleição de prefeito do Recife, João teve, no primeiro turno, 233 mil votos. Em 2022, na eleição do Senado, Gilson teve 323 mil votos, quase 100 mil votos a mais do que João. Na eleição de segundo turno para prefeito, entre Marília e seu primo João, entre escolher o ruim ou o pior, mais de 500 mil eleitores deixaram de votar ou anular o seu voto. Mais de 40% do eleitorado do Recife. Em quem você acha que esses 500 mil eleitores irão votar no dia 6? Olá, Mite Recife, não existe eleição ganha. Nesse próximo domingo, 6 de outubro, eu reforço, votem Gilson Machado para prefeito. É só votar que a direita volta. É Gilson, é Gilson Machado que eu vou, já não dá mais pra aguentar, é 22 pra mudar, vem com Gilson. É Gilson, é Gilson, é Gilson, é Gilson, é Gilson, é Gilson. Gilson Machado, prefeito 22.